Fala, galerinha! Vamos mandar aqui pra vocês agora, com exclusividade, mais uma aulinha mostrando agora como inserir arquivos de grande qualidade, blocos aqui dentro do Photoshop blocos e, no caso, texturas, né? Primeira coisa, pra você poder estar inserindo texturas de grande qualidade em seu projeto você tem que ter um pack de texturas por isso a gente está disponibilizando pra você a OneLayout gratuitamente faz download aqui abaixo no link ou entra no nosso site cada passo a passo você consegue lá se cadastrar e poder realizar também o download feito o download do nosso Mega Pack de texturas, você faz o que? extrai o mesmo, tá? Observe aí na telinha do seu computador e extrai os seus arquivos e aí automaticamente vai aparecer aqui pra vocês as pastinhas pra você poder estar inserindo beleza? feito isso, a gente vai poder agora começar a inserir eles dentro do Photoshop pra você inserir, tem duas formas ou vai lá no menu arquivo, inserir ou uma outra forma que a gente gosta muito você abre a sua pastinha, escolhe a textura que você deseja estar trabalhando clica nela e arrasta para o Photoshop notem que eu estou clicando e segurando com o botão esquerdo do mouse e ainda não soltei ainda tá? Esse é um pulo do lugar então você clica e solta agora, ó automaticamente a sua textura vai estar aparecendo então o que é que eu fiz? Peguei minha imagem, cliquei com o botão esquerdo do mouse e arrastei, abri o Photoshop ainda estava pressionado e então soltei pronto, automaticamente apareceu aqui a minha textura pra eu poder estar redimensionando ela de maneira escalar precisa pressionar o teclas Shift clica no quadradinho da extremidade e arrasta para dentro automaticamente ela vai ser reajustada beleza? Feito isso, você vai fazer o que agora? só posiciona ela, né? em seguida confirma aqui a sua posicionamento pronto o que acontece muitas vezes, pessoal? muitas vezes vem assim, né? a sua textura fica em cima do seu texto e o que acontece? você pode estar agora colocando o seu texto por detrás da sua textura não, calma então o que acontece? a gente inseriu a nossa imagem, inseriu a nossa textura aí com grande qualidade já redimensionamos ela e o que acontece? ela ficou aí na frente do nosso texto isso é muito comum estar acontecendo então, dois passos pra você poder resolver isso super rápido clica com o botão direito na sua textura clica agora em rasterizar a camada e em seguida coloca a sua textura de camada aí abaixo do seu texto pronto automaticamente seu texto vai ficar acima dela e ela vai ficar tudo corrigido beleza? vamos pra mais um ponto se caso eu pegue essa minha textura de cama e coloque ela aqui onde eu tenho a minha textura de cerâmica pra ela poder se misturar aqui corretamente nota que eu vou botar lá aqui em cima é necessário você aplicar o que? um misturador pra que ela possa estar sendo aplicada lá de acordo com a sua cerâmica beleza? ou você deixa normal pra poder estar preservando todas as características dela vai depender do que você deseja estar apresentando aí no seu projetinho vamos voltar ela aqui agora pra posição original tá? e em seguida colocar ela aqui abaixo do nosso textinho pronto feito isso galerinha o que aconteceu? nossa camada da cama ela ficou aqui na frente da cota então se você desejar que a cota apareça aplica lá como eu falei o misturador aí de multiplicação pronto feito isso eu vou estar mostrando pra vocês agora na nossa próxima aulinha pessoal uma coisa bem legal como você pode estar inserindo preenchimento aqui dentro dessas paredes ou seja cores né? sólidas ou por exemplo algum tipo de rachura ou gradiente então fica comigo na nossa próxima aulinha eu vou mostrar pra você essa dica aí imperdível valeu! tchau